...importantes sobre o estádio de independência. Ó, e já já tem, Gata do Mineiro aqui, novidade pra você, que tá votando, tá valendo ainda a sua votação. Jair Bala, primeira coisa é aquele puxadinho com o qual você e o Toledo não concordam nem mesmo o clube, certo? Isso é uma coisa. Não tem puxadinho, é outra coisa, mas não vai fazer não. Agora, a associação que cuida dessa questão toda do entorno do independência está denunciando. Jair Bala, a licença do independência está vencida, Jair Bala? Porque o Atlético não pagou. O Atlético tem que pagar apenas isso. Olha bem, você pode obter mais informações lá no Supersportes, esse é o documento que faz presença de averbação pra dar publicidade que foram concedidos pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ao varar licença de localização e funcionamento datado ali de 2012 e tal. Essa validade até 25 de abril de 2017, licença ambiental e tudo mais, o estádio Raimundo Sampaio, o popular independência, correto? Acontece o quê? Está vencida a licença, senhor Jair? Está vencida a licença, então o Atlético tem que ver junto com a América pra ver isso aí. Como é que está isso aí? Isso é o... Você não pode jogar, certo? Vai ser vencido, não vai poder jogar no estádio. Então o Atlético não tem estádio pra jogar, não tem lugar pra jogar. Então o Atlético tem que pagar. Ô Léo, procurando pessoas pra me interar melhor sobre o assunto, o que me falaram é o seguinte, quando o independência ficou pronto pra uso em 2012, a administradora que ganhou ali pra administrar a independência, ela fez melhorias no estádio, investiu algumas coisas que precisavam ser reparadas, investiu muito, milhões, e agora ela precisa, ela quer esse dinheiro de volta, ela quer ser ressarcida por isso, e aí ela quer essa arquibancada móvel pra aumentar a renda do independência em jogos do Atlético. Então vamos dividir os assuntos pra que o telespectador possa entender. Primeira coisa aqui, primeira imagem, Bernardo, só pra gente não confundir o telespectador nesse momento. Essa imagem, dá pra congelar até melhor, do estádio de independência. A Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do Independência afirma, a independência tem funcionado desde 16 de março, sem a licença de operação certificado ambiental. Isso é uma questão. É, uma questão. 16 de março desse ano, 2017? Exatamente. O documento, né, a licença 2012, tinha validade de 5 anos, então já se... Aí, segue aí, porque a gente tem um documento que foi adquirido com exclusividade pelo superesportes.com.br. Esse é o Alvará Licença e Localização e Funcionamentos. Tá pra vencer 25 de abril. Sim. A Prefeitura... Mas um documento de 5 anos que tá vencido há 2 semanas, de repente, né, a gente tem que conversar com os órgãos lá pra saber se existe esse período, se tem um prazo aí pra essa renovação. Tá até chegar lá. Agora, outra coisa é esse puxadinho aí. Como é que tá essa situação? Já aí o clube tá acionando as... Eu sou contra isso. Eu sou contra esse puxadinho. Se fizesse uma coisa bacana, fechaço, tudo legal, tudo bem. É muito dinheiro, Caio. Muito dinheiro, mas... O dinheiro vai chegar e eu vou colocar tábua lá em cima. Não é tábua, não. Ele é uma estrutura certa. O Flamengo tá fazendo um estágio só com essa arquibancada. Ah, mas geral. Tudo bem, fica por igual. Então é outra coisa. Outro departamento. Copa do Mundo, os órgibancada móveis, a mesma estrutura que tá sendo utilizada aí agora. Não, 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 não vai falar não. Bom, o negócio é o seguinte, o Estado é do América e nós estamos contra. Pronto. Mas como que é contra que vocês estão construindo? Você não tem morro? Não, tem morro em presidentes e ninguém faz nada? O que que é isso? Ó, tem o seguinte. Ó, tem o seguinte. Ninguém te perguntou nada. Você não tem estado, você não tem nada. Eu tenho. Você não tem nada. Você tem do povo. Sem licença, eu não tava fazendo puxadinho, vamos querer. O mineral de todo mundo. Você não tem nada. Cala a sua boca. E o estádio do 7 de setembro é de quem? Raimundo Sampaio. Raimundo Sampaio foi quando eu comecei, seu Raimundo. Deus o tenha. Agora, com o público maior... 50 anos de presidente, Raimundo Sampaio. Como a gente falou outro dia, o Atlético pode agora... Chegou numa semifinal de Libertadores, pode mandar na Independência, né, Léo? E que o Atlético aproveite aí e de repente colocar esse setor num preço popular, um preço mais barato pra torcida, pra ficar legal aí, vai virar um caldeirão realmente. Tá aí o recado do torcedor, do Fael, do jornalista, do integrante da bancada democrática, ingressos mais populares. Será que dá? Eu não acredito. Um futebol caro desse jeito? É, aqui é uma briga da bancada inteira, né? É, exatamente. A gente compra essa briga. Eu acho que o futebol é do povo, que se faz o futebol é mais barato, mas o futebol tem que ser do povo e tem que ter preço acessível, sim. Aí tem aqui a participação do Léo Atlético, dizendo que a arquibancada que estão fazendo a Independência, a torcida pular ali não vai resistir. E aqui a Gabi Freitas, dizendo, não tá gostando da arquibancada móvel, Jair Bala? É porque você não tem torcida pra encher a Independência. A Gabi tá brava com você. É verdade, gente. Aquele camarotezinho pequenininho lá que tem 20 pessoas, cabe a... Se colocar só nos camarotes, não precisa abrir setor nenhum na Independência. Cabe toda a torcida do América lá. E vale pro Atlético aprender emprestar o Alex Silva. Esse jogador sempre ajuda o América. E o América sempre faz isso. É o que eu falo. Não ajuda o América em hipótese nenhuma. Nunca ajuda o América. Pois bem. Ah, eu já tá em quê? Emprestando o jogador. Quem que você emprestou? Direto a gente tá emprestando. Dessa vez agora tá o Alex, o lateral. Ah, o Alex. Pelo amor de Deus, cara. Pode levar. Pode voltar. Pode voltar. Então é o seguinte, você não tem estádio não, rapaz. A Mér... E você cala a... Oh, menina. Não, você não cala a boca não. Beijo pra... Vale pra Cruzeiro e pra Atlético isso aí, viu? Sai o Rodriguinho de lá, sai que é lateral direito, Danilo, bom. E eles não querem vender pra gente de jeito nenhum, nem pra Atlético, nem pra Cruzeiro. Mas chega um paulistinho, um gaúcho lá, não. O Paulo é... Olha, já não precisa de porcaria aqui, não. O senhor Jair, responde direito a Gabi. Gabi? Que ela tá brincando com você. O Gabi, um beijão pra você, viu? Mas nós somos torcidas, viu, Gabi? Nós somos carinhosos com as mulheres. Respeito a nossa torcida.